Sejam todos muito bem-vindos. O que estou prestes a compartilhar com vocês é algo que, com certeza, mexerá com suas emoções e crenças. Recebemos uma psicografia que traz uma mensagem intrigante e significativa do saudoso apresentador Gugu Liberato, que se comunicou com o nosso plano para transmitir um recado extremo. Essa psicografia foi realizada no Centro Espírita Nossa Senhora da Piedade e foi psicografada pelo renomado médium Luiz Carlos Antunes de Faria, em 25 de janeiro de 2023. Convido todos vocês a se inscreverem em nosso canal e deixarem seus likes, bem como a deixarem nos comentários os nomes de quem precisar de orações. Lembramos que temos um grupo de oração todas as sextas-feiras às 18 horas em nosso Centro Espírita. Agora preparem-se para ouvir algo diferente, algo que não é comum em outras psicografias. Essa mensagem traz revelações surpreendentes que tocarão a alma e a fé de cada um de vocês. Olá, minha querida amiga Valkyria. Não foi nada fácil chegar até aqui, mas eu precisava. Eu precisava falar com vocês, deixar um recado, contar tudo o que se passou comigo desde que parti para o outro lado. De tanto pedir, finalmente me foi concedida essa oportunidade única. Chegar a este plano foi tão traumático quanto deixar o plano de vocês. Ainda me lembro vividamente do momento em que vi meu corpo inerte no chão. Um sense, fiquei ali, observando toda aquela correria ao meu redor, tentando falar com as pessoas, mas ninguém me ouvia. Eu chorava de desespero, sentia raiva, tristeza, uma infinidade de outros sentimentos que não conseguia sequer definir. Com tanta coisa acontecendo, não conseguia perceber que entre os livros que eu podia ver, havia amigos de luz acompanhando tudo. Eles queriam me ajudar, mas eu estava perturbado demais. Não conseguia ouvir suas palavras reconfortantes, não conseguia entender que havia uma vida após a morte, que eu ainda tinha um caminho a percorrer. Eu estava preso a um mundo que não mais me pertencia. Em um dado momento, alguns desses amigos de luz ficaram ao meu redor, estenderam as mãos sobre minha cabeça e, curiosamente, eu parei de gritar e perguntar o que estavam fazendo. Eles nada falaram, do nada, a parar. Foi então que uma moça chegou e disse, Antônio, que bom que acordou. Tive um choque. Como assim, Antônio? Ninguém me chamava assim. Ela me disse que ficaria tudo bem, que realmente é um choque desencarnar, mas que logo eu iria aceitar. Tive outro choque quando ela me disse que estava em uma colônia, em um hospital espiritual em tratamento. Perguntei se poderia voltar para casa, mas ela disse que não era mais possível, que minha casa era o plano espiritual. Enlouqueci mais uma vez. Não poderia mais voltar. Tudo tinha acabado. Foi então que ela levantou as mãos e me colocou para dormir. Quando abri os olhos, estava em um lugar diferente. Não era mais o hospital espiritual em que eu tinha acordado anteriormente. Em vez disso, estava em um prédio todo azul, com uma faixa branca estendida. Um homem chamado Francisco me levou até lá e me deixou com uma senhora chamada Maria. Eu perguntei a ela se eu tinha cumprido esses propósitos, e ela respondeu que eu tinha feito isso nessa vida, mas que ainda tinha deixado muitas coisas para trás, coisas que eram necessárias para o meu desenvolvimento espiritual. Ao refletir sobre minha vida, percebi que, como figura pública, tive que deixar muitas coisas de lado. Gostaria de ter vivido meus amores sem medo, sem receio de ser julgado. Queria ter sido ainda mais presente para meus filhos, abraçando e ouvindo mais, mas tudo era muito corrido. Eu estava sempre gravando, empreendendo e escrevendo. Era uma vida frenética, cheia de compromissos, e de repente tudo acabou. Descansar. Foi então que percebi o valor do tempo e das escolhas que fazemos na vida. O tempo é o bem mais precioso que temos, e é importante usá-lo da melhor forma possível. Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Viveria com mais intensidade, sem medo de ser feliz, sem receio de ser julgado. Por isso quero deixar um conselho para você, minha amiga. Viva sua vida intensamente, abrace mais, ame mais. Não tenha vergonha de assumir os riscos necessários para ter uma felicidade plena. A vida é curta demais para ser desperdiçada. Depois de um longo período, soube que meus órgãos foram doados. Ao saber disso, uma onda de gratidão e satisfação tomou conta de mim. Foi a melhor coisa que poderiam ter feito com o meu corpo. Afinal, meu corpo estaria fadado a se decompor e se tornar pó. Mas ao doar meus órgãos, pude contribuir para salvar outras vidas e dar a essas pessoas uma chance de uma vida melhor. Foi um gesto de amor e solidariedade que me emocionou profundamente. Entretanto, nem tudo foi perfeito nesse processo. Fiquei triste em saber que houve uma discussão sobre dinheiro envolvendo meus bens após minha partida. O dinheiro para mim não tem tanto valor quanto a vida e a saúde. Espero que possam resolver as questões financeiras sem brigas e que possam encontrar uma forma de usar esse dinheiro para ajudar outras pessoas, se possível. Gostaria que você levasse uma mensagem ao Silvio, uma pessoa pela qual sou imensamente grato. Diga a ele para cuidar de si mesmo e descansar, para aproveitar cada momento ao lado de seus entes queridos. Não quero que ele passe pelo mesmo que passei. Mesmo sendo mais velho do que eu, há tantas coisas preciosas para se viver ao lado das pessoas que amamos e a saúde é fundamental para isso. Com grande satisfação, estou aqui do outro lado, em um lugar onde a paz e a harmonia reinam em plenitude. Eu vi muitos rostos familiares, incluindo meu grande amigo Manuel, que me alegrou tanto nesta nova jornada. Agora, ele continua espalhando alegria por aqui enquanto eu me dedico a trabalhar e estudar. Como você sabe, todos nós temos um papel a desempenhar nesta nova vida e estou ansioso para descobrir qual será o meu. Enquanto aguardo, aproveito para me adaptar e, por último, mas não menos importante, gostaria de dizer que Jesus é maravilhoso e seu amor por nós é grandioso. Este foi o encerramento da psicografia. O que vocês acharam? Comentem. Emitam a sua opinião que é essencial para nós. Não se esqueça de deixar os nomes que desejam colocar em nosso grupo de oração. Obrigado por chegar até aqui. Já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder um só vídeo. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe. Amém. Amém.